Não deixe a sua cor passar em branco. Essa foi a campanha amplamente divulgada para o Censo Demográfico, realizado em agosto de 2010 pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse momento marcou a inclusão das opções preto e pardo no quesito cor e significou uma importante conquista política do movimento social negro, que permitiu a identificação da existência física da população negra brasileira, essa que é formada pela totalidade indicada de pretos e pardos. Também permitiu a reivindicação de políticas públicas, que atendam seus direitos sociais, econômicos e culturais, e a distribuição dos recursos simbólicos e políticos. Tudo isso para o enfrentamento e a diminuição das desigualdades. Olá! Começa agora mais uma edição do Educando para a Diversidade. Esse é um espaço de diálogo que conta com o apoio do convênio Unesp Santander para a valorização da diversidade em busca de uma sociedade mais equânime. Nós vamos tratar hoje de questões diferentes aos pretos e pardos no nosso país. São diversos os tons de pele e diferentes tratamentos para cada um deles. Mas como fica a população negra em face aos preconceitos sofridos? E para nos auxiliar nesse programa de hoje, nós recebemos aqui a Andressa Ogaia, que é docente da Unesp de Bauru e coordenadora na unidade do NUP, que é o Núcleo Negro para Pesquisa e Extensão na Unesp. Nós recebemos também a Mônica Abrantes Galindo, que é professora de Física do Campus de São José do Rio Preto e é integrante do NUP. E durante o programa de hoje, vocês verão na nossa tela algumas fotos de um ensaio fotográfico feito pelo Gabriel Rangel, por Michel Garcia e pela Fernanda Cotês. Eles são estudantes do curso de Design e Jornalismo da Unesp de Bauru. O ensaio chama-se SER e retrata as várias nuances da negritude no Brasil. Esse é um belo trabalho desses jovens. E, professoras, sejam bem-vindas ao Educando para a Diversidade. Obrigada. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Ah, obrigada. Professoras, eu proponho que a gente inicie esse nosso diálogo falando sobre a relação entre a construção da identidade das pessoas negras no Brasil, levando em consideração que essas pessoas são formadas pela população, pelos pretos e pardos, né? E o enfrentamento das violências no pós-diáspora. A gente pode falar que, pelo apagamento, uma tentativa de apagamento histórico dos valores civilizatórios afro-brasileiros, eu estou falando de corporeidade, memória, religiosidade, essa construção de identidade, ela fica um pouco... sofre um pouco de dificuldade na sua construção? Fala. Olha, dificuldade, acho que você está sendo generosa, né? Mas tudo bem. É uma provocação. É uma provocação. Você tem que falar de distanciamento da tua terra, da tua cultura, de você perder o esforço para que se perca quem você realmente é, né? Inclusive de um ódio generalizado que tem que ser cultivado contra essas pessoas para que justamente a gente possa escravizá-los. Então, a essência disso é a gente pensar em perda de identidade, em silenciamento, em desconstrução daquilo que pode ser alguma coisa própria de uma cultura de verdade, né? Uma desvalorização desses referenciais, porque como que o dominante, o colonizador, ele consegue manter essas pessoas nesse sistema escravocado sem minimizar, sem diminuir, sem suprimir essas identidades, essa cultura, os meus referenciais. Então, não tem como a gente pensar, falar do racismo sem falar nesse processo de extermínio dessas epistemologias, né? Do etnocídio dessas culturas africanas que para cá foram trazidas, traficadas e oprimidas. Então, quando a gente fala de perda de identidade, eu penso que não é no sentido de nós, negros, deixarmos as nossas identidades, ah, vamos deixar para lá, mas muito mais no processo de fazer com que eu não me reconheça mais naquelas referências, naqueles referenciais. Então, eu penso muito que esse processo colonizador faz com que a gente realmente negue por uma questão de obrigação. Eu tenho que negar, mas não porque eu quero, mas porque eu sou obrigada a negar esses meus referenciais. E justo essa tentativa, né? de sobrepor uma forma, uma visão de mundo, e a gente está falando aí da eurocêntrica, né? Sobrepor uma visão de mundo a várias outras, né? E aí hoje a gente tem uma forma do racismo brasileiro se pensar, né? Que foi estruturado lá atrás, historicamente, e pensou, se estruturou, estrutural, sistemicamente, pensando justamente nisso, nesse apagamento, sobrepondo uma estética, um olhar, uma visão de mundo, né? Que apaga a existência biológica e física da população negra, né? Essa violência que passa por uma coisa que a gente pode, que eu queria abordar aqui com vocês. A desvalorização da estética negra em detrimento da estética branca. O quanto isso causa dano para a construção dessa nossa identidade? É, a gente, eu percebo, assim, eu sou professora, trabalho com arte, com dança, então eu percebo que, em relação, por exemplo, as danças de matriz africana, elas são usadas em grandes eventos, né? Então a gente pega os últimos eventos que teve Olimpíadas, Copa, então você tem lá a favela presente, você tem o funk, você tem as culturas, aspectos das culturas indígenas nesses mega eventos, então assim, numa sociedade racista, eu me aproveito quando aquilo para mim vai ter algo positivo, benéfico. E quando não, eu rechaço. Então é um pouco esse comportamento de uma sociedade baseado nesses valores diferentes e desiguais. Então, eu desvalorizo essas danças porque elas são danças de negros, mas ao mesmo tempo, quando ela serve para mim, eu uso para mim. Então é uma sociedade que é bastante hipócrita nesse sentido. E entra também uma questão do que é exótico, né? Ah, essa palavra. Então aí é a dança, não é verdade? É diferente, é bonito, mas é esse bonito, é um bonito assim que é porque aí é diferente, é alguma coisa assim, né? Que tem um tom assim ruim, né? Não é o que é, não é uma beleza, não é de uma arte diferenciada, mas é o que é o exótico. Desejável. Desejável. Verdade. Cultura, né? Entender aquilo como cultura, como expressão de uma vida, de um modo de ser, de um modo de se vestir, de um modo de dançar. no modo de entender o mundo. Porque sempre quando a gente fala do étimo ou desse exótico, a gente tem uma referência ou trata como sendo uma referência branca ocidental e os outros são os outros, né? Então acho que a gente também precisava pensar um pouco nisso. como o olhar do outro é sempre muito importante, né? A nossa equipe de produção foi saber como algumas pessoas costumam ser identificadas pelas demais nas ruas e essas são as pessoas negras. Vamos dar uma olhadinha? Muita gente me chama de morena, mas eu acho que o certo é me chamar de negra, porque eu sou negra mesmo. Eu não sou morena. Já ouvi pessoas, já vi pessoas já me chamarem de morena. As pessoas falam que eu não sou preta, que eu sou amarela, você não é muito preta, entendeu? Não muito. Bom, as pessoas já me chamaram de morena, negra e café com leite. E eu prefiro negra, porque eu sou negra, né? Tem muita gente que chama a gente de morena, né? Alguns já me chamaram de neguinho. As pessoas já me chamaram de leite com café, de molatinha, de morena, de negra. Me chamam de negrão, moreno, cor, café com leite. Às vezes, falam que você não sabe o que você quer, você é amarelo, você não é nem uma cor nem outra, você não se encaixa em uma oposição, mas eu me considero negro e queria ser me chamado de negra. Eu me sinto muito, muito ofendida quando me chamam de morena, porque eu não sou morena, eu sou negra. Negra. E, tipo, tá claro que eu sou negra e, tipo, pra mim, moreno é uma pessoa do tom da pele branca com os cabelos escuros. Então, aí a Jéssica se sente muito, muito ofendida, outras pessoas se sentem muito, muito confusas, né? Outras pessoas não sabem se aceitam ou não e, como fica, não é? Isso é confuso, isso é ofensivo, como é que a gente trata isso politicamente, como é que isso acontece. Sei que tem questões pessoais, muito particulares, mas o que nos interessa, né? Como sociedade, assim. Acho que a gente pensar na construção, nessa nossa mistissagem, a gente entende um pouco melhor essa confusão e esses termos e tudo mais. Mas acho que uma coisa que é legal da gente pensar nisso é o quanto pensar que ser negro, né? Ainda quando você fala, não, você não é muito negro é porque é considerado negativo. Então, se eu sou sua amiga, eu falo assim, não, mas você não é muito preta, né? E entendo isso como sendo um elogio, por quê? Porque ser preto é ruim. Então, eu viro e falo, não, mas, ah, o seu cabelo não é tão... Eu quero amenizar, né? Como se fosse necessário amenizar, né? Então, acho que na base disso tudo está uma essência muito triste que é o seguinte, o branco é bom e o negro é ruim. E aí, eu vou construindo tudo isso, né? Porque a minha amiga, eu viro assim e falo, ah, mas você é minha amiga, eu nem percebo que você é preta, porque se fosse, era um problema, né? Então, tá isso, né? Eu quero tratar como um elogio, mas a essência é considerar que ser preto é ruim, né? E eu acho que a gente está num momento, nesse aspecto bom, ou pelo menos numa direção um pouco melhor, que a gente está conseguindo, né? Pensar nisso e questionar isso com mais, é força, de falar, não, né? Eu sou preta e isso não é um problema, você não está me ofendendo por dizer, eu sou negra, né? Ou por me tratar assim. Eu sou, né? Posso ser mestiça, posso ter um pouco do branco, e isso também me constitui, né? Não precisa amenizar a minha negritude. Por favor, não o faça, né? Não precisa, né? Eu acho que até as pessoas, talvez numa inocência, entram nessa, como é ruim, então vou amenizar, falam, não, tá tudo bem, né? É bom, né? Eu acredito que eu tenha passado por isso, porque eu sou mestiça de negro, com oriental, então eu sou a tal da exótica, né? Nossa, essa palavra, essa palavra ronda bastante a minha vida, porque todo mundo falava, nossa, como você é exótica, como você é linda, e eu gostava daquele termo. Até então, porque hoje, gente, até entender o que ele é, e aí que passa a nossa formação, a nossa identificação como pessoa negra, passa por um processo de político, e um processo de reflexão e de criticidade, porque o morena, o pardo que está na minha certidão nascimento, eu olho aquele pardo na minha certidão nascimento, eu falo, gente, o que é isso? Eu não sou parda, eu sou negra, eu tenho traços japoneses, mas eu sou negra, olha para mim. Então, essa questão, e quem me criou foram mulheres negras, então os meus referenciais são de mulheres negras, e eu me reconheço nessa cultura, então eu me orgulho, eu adoro a cultura japonesa, amo a cultura japonesa, tenho vontade de conhecer o Japão, assim como tinha, a África, conseguir realizar esse desejo, mas quando a gente pensa, a sociedade brasileira, a questão, acesso à educação, acesso a trabalho, a gente não está falando de igualdade. De jeito nenhum. Então, o mestiço, nesse caso, eu, por exemplo, morena, mulata, seja o que for, a gente não está em pé de igualdade. Exatamente. Então, para mim, essas questões são questões que precisam ser refletidas, debatidas, não só dentro do movimento negro, por nós pessoas negras, mas por pessoas brancas, chamar essas pessoas para esse debate. Quando a gente fala, né, lá do colorismo, da tal da pigmentocracia, né, um tratamento diferenciado, mas que serve muito mais como uma desarticulação nossa, como povo negro, que esquece, por exemplo, que o povo negro não é um povo homogêneo, né, que foi isso que a gente falou, então, peraí, então, os tons de pele fazem parte dessa comunidade, fazem parte da gente, né, e que serve muito mais a isso, nessa questão de uma certa desarticulação do que realmente uma questão de realmente privilégios. E uma palavra que eu acho legal é o seguinte, quando a gente fala de privilégios, de alguma coisa relacionada com esse colorismo, a gente está falando de tolerar. Tolerar não é aceitar. Então, tolera-se um pouco mais e que também tem um ponto seríssimo de um certo narcisismo, né, que a Quilomba fala, que é muito legal, né, porque aí eu te tolero mais, a branquitude, porque ela vê em você alguns traços dela mesma, né, então, ah, então você, você tem mais traços parecidos com o branco, então você pode vir. Está mais para cá. Então, eu te tolero um pouquinho mais, né, porque eu vejo, não é uma valorização, ainda que seja de uma misteçagem como um todo, mas é daquilo que eu vejo de mim em você. E aí, é legal. Então, você pode ficar mais um pouquinho só, porque também não é, não vamos exagerar, né, não é assim. Pois é, e esses aspectos, né, que vão se aproximando da branquitude, são alguns aspectos, é algum tema que a gente vai explorar um pouco no próximo bloco, porque o Educando para a Diversidade vai agora para o intervalo, e a gente volta já falando um pouquinho sobre isso, e também sobre o aumento do comércio de produtos para a beleza da população negra. A gente volta já. Ser moreninho não é ser negro. Ser negro é ser negro. Quando alguém se dirige a mim dizendo, ah, você é moreninha, eu sempre gosto, assim, de um tom delicado, dizer que eu sou negra, mesmo. as pessoas tentam amenizar um pouco, né, na hora de dizer, talvez porque acham que vai chatear a pessoa, ou coisa assim. Mas eu acho que a gente tem que ser reconhecido, é negro, somos negros, então, ser negro não me incomoda. Como a da vida é uma coisa que é muito feia, ela pode fazer muitos clipes maus. Para não se contaminar, você precisa tomar cuidado. Tem que ficar de máscara, tomar vacina, botar álcool, botar álcool de novo, vacina outra vez. A gente precisa ficar em casa. Se for para sair de casa, use máscara e álcool em gel. Toda vez que voltar da rua, tomar banho, quando chegar com algum sapato sujo, passar álcool na sola, depois disso, lava o sapato. Tem que ficar longe das pessoas que estão sem máscara. Se você for pai ou mãe, cuide muito bem de você, porque você tem filho para criar. Eu não vou mais para o colégio presencial, eu fiquei triste por isso, mas é para o meu bem, para não acontecer nada de ruim comigo. A gente passou um bom tempo trancado dentro de casa, aí esse ano está praticamente a mesma coisa. Essa doença é muito forte, pode matar várias pessoas. Quando a vida acabar, eu vou para um parque que tem piscina de bolinha embaixo. mas quando passasse, passasse mesmo, nossa, todo mundo que eu enxergava, que eu ia ver na rua, eu ia dar um abraço. meu companheiro ou minha companheira, não digam besteira, se assumam, ensinei nossa cultura à sua família, à nossa tradição, à nossa evolução, tudo isso está em suas mãos. Não é brincadeira, não, estou falando sério, eu falo sério, tudo isso está 95, 300 anos de zumbi, vamos homenageá-lo agindo assim. Afro-brasileiro, sabe quem eu sou? Afro-brasileiro, me diga quem você é. Afro-brasileiro, sabe quem eu sou? Afro-brasileiro, Afro-brasileiro, me diga quem você é. Afro-brasileiro, sabe quem eu sou? Estamos de volta com Educando para a Diversidade. E nesse bloco, vocês ouviram a música Afro-brasileiro. Essa tem tudo a ver com o tema que a gente está tratando hoje, que cerca as questões da construção da identidade dos pretos e pardos no Brasil. E, para nos auxiliar nesse debate hoje, estão com a gente a Andresa Ugaia, que é docente da Unesp de Bauru e coordenadora na unidade do NUP, que é o Núcleo Negro para Pesquisa e Extensão. E a Mônica Abrantes Galindo, que é professora de Física do campus de São José do Rio Preto e integrante também do NUP. Professora, a gente falou no último bloco, estava terminando a discussão, queria retomar aquela ideia que você falou, professora Mônica, dos pardos e de algumas questões de privilégios, que cercariam as questões dos traços físicos, porque a gente tem uma população brasileira, população negra brasileira, composta por pretos e pardos de diversos tons de pele. Mas a questão da mestizagem e até desse colorismo que você citou, pode trazer a ideia de que existe uma certa tolerância em relação aos tons de pele mais claros. E eu acho que não é a aceitação que a gente falou, é uma tolerância que você disse. Mas isso não quer dizer que essas pessoas não enfrentam as dificuldades de um racismo estruturado que é histórico e foi organizado naquele apagamento, projeto de apagamento da presença do negro no Brasil, não é isso? Exatamente, né? Acho que a gente volta para aquelas questões de olhar, olha a nossa sociedade, né? Quando a gente pega, por exemplo, cargos de liderança, poder, quando a gente vê o acesso, cultura, enfim, essas situações de uma certa forma são de, que a gente não devia se chamar de privilégios, mas são de, que todos deveriam ter, mas que a gente é obrigado a fazer isso, a gente não vai ver grupos de brancos e pardos, a gente vai ver uma certa cor ali, a gente vai ver brancos e quando a gente pega, por exemplo, a nossa periferia, quando a gente vê a população encarcerada, quando a gente vê as escolas públicas, infelizmente, não geral, mas quem está lá, aí sim, a gente vê pretos e pardos. Então, é nesse sentido que a gente precisa entender a que grupo pertencemos sim, e isso está posto. Quando a gente fala também que ser preto ou ser branco não é uma questão de pele, mas um lugar que a gente ocupa na nossa sociedade, e no Brasil isso é muito forte, porque parece que até essa suposta permissão faz a gente poder andar de um lado para o outro, não é verdade, a gente está colocado ali. Agora, de novo, a gente pensa o seguinte, a quem serve essa discussão, essa coisa de preto mais claro, você não é tão preta assim, como se fosse uma coisa negativa ser preto? Serve a uma questão do racismo mesmo, não é? Porque divide de alguma forma, não considera a nossa completude, como mestiços, como pardos, seja lá como a gente fala, e na verdade joga, com uma certa, alguns privilégiosinhos, ou algum acessozinho, ou alguma tolerânciazinha um pouco maior, e que até chega, como foi dito mesmo, confunde, o lugar onde nós estamos, de que lugar que a gente está falando. Então, é uma questão bastante delicada, porque quem estabeleceu para a gente que nós somos divididos em pretos e pardos? É um questionamento que a gente tem que fazer, e eu acho que a gente precisa fazer essa discussão, porque esse pardo tem gerado esse não lugar, e esse não lugar tem gerado sofrimento para muitas pessoas. Então, é uma discussão latente, a gente vê muitos jovens sofrendo por conta disso, e quando o movimento negro vem e reforça que eu sou afrodescendente, que a minha formação, a minha origem é negra, é africana, eu não aceito mais esses termos, como apontou muitas pessoas falando no VT. Não, eu posso me chamar de negra, porque eu sou negra. Então, essa discussão veio, e hoje está um pouco mais fortalecida e abrangendo uma discussão maior, porque o movimento negro se organizou para ampliar essa discussão e para afirmar a nossa identidade negra. Por isso que eu talvez, eu acredito que não aceitar mais esses termos, mulato, moreninha, exótica, vem desse esforço para a gente se reconhecer como pessoa negra. É, como disse a Lélia Gonzalez, deixou para a gente, isso assim, ser negra é uma conquista política, é uma conquista, de você conseguir construir. e eu acho que essa, mesmo não sendo um consenso, mas eu acho que está na pauta da discussão. Verdade. Porque o movimento negro passa a ressignificar isso, quando traz a questão tanto do termo racial, raça, ressignifica o termo raça, como um termo político, e aí ressignifica, traz também para nós, olha, que negro é importante ser usado, que no Brasil isso tem uma outra forma de ser utilizado. Quando o movimento pega e chama de negro e traz, pretos e pardos são negros, isso é muito importante. Então, você agrupa, dá o nome, põe no grupo o que é o que é mesmo, que é onde a gente tem que estar. Então, isso é fundamental. E assim, tem um espaço da construção dessa identidade que ele é muito, eu acho que muito voltado para essa questão da estética. E nós vamos conhecer agora algumas pessoas que vivem a valorização da estética negra e elas falaram um pouco para a gente sobre como é que isso acontece. Vamos dar uma olhadinha nesse VT? No passado era bem mais difícil de encontrar produtos de cabelo, roupa, até meia calça, né? Porque a gente somos negras, era bem mais complicado de achar uma calça da forma da nossa cor. Na minha época, eu tinha que colocar meia calça preta porque não tinha do tom da minha pele. Minha mãe é negra e eu lembro que ela usava ferro, aqueles ferros de passar no cabelo mesmo para estar alisando, né? Hoje não tem mais isso. Tinha que fazer umas misturas, pegava um pó de uma cor, outro pó de outra cor e ainda assim não ficava bom, né? Porque não era do tom da minha pele. Aí agora já tem mais opções, né? Muitas negras desistiam de fazer maquiagem porque se ela ia comprar numa loja de cosméticos, elas forneciam um pó para ela que deixava ou a pele dela branca ou acinzentada. Hoje um produto para cabelo cacheado, ele tem a mesma atenção que um produto para cabelo liso. Um produto para pele escura, né? Tem o mesmo atenção de um produto para pele clara. A quantidade de pessoas procurando produtos para cabelo crespo, cabelo cacheado, pele escura. Isso trouxe com que as estratégias de mercado fabricassem um leque muito maior de produtos diversos. E hoje as indústrias vendo essa aceitação do negro, que eles estão mais vaidosos, estão se assumindo, eles estão investindo. Porque antes uma pessoa que tinha um cabelo cacheado, um cabelo afro, se ela usasse esse cabelo cacheado, não tinha um creme bom, não tinha um ativador de cacho, um leave-in para cabelo cacheado, que hoje já existe. E hoje em dia você percebe que as pessoas elas se mostram mais, elas querem, elas têm muito mais identidade. Então você vê um público cacheado muito grande na loja, não dá para poder negar assim que isso aumentou bastante. Eu fico muito feliz com isso, né? Ainda bem que pensaram na gente e hoje a gente tem bastante opções. Ainda bem. Quando fui em 2016, em outubro, dia 1º de outubro, eu abri um box sobre identidade das mulheres negras, que envolve decoração, tiara, brincos, tudo para fortalecer a nossa identidade, para a gente trabalhar a questão da autoestima, né? Então, eu usando um acessório, eu estou reafirmando, é um símbolo de resistência. Se a pessoa já usa um brinco escrito preta, crespa, já é um ato político, já é uma resistência. O turbante, o turbante também é um ato político, é uma resistência. As tranças, as roupas, são todos atos de resistência. Se você é uma pessoa de pele preta que não gosta da sua nacionalidade, não gosta da sua cor, raramente você vai usar um acessório que te lembre isso, né? Você vai querer se afastar. Então, de 100%, 80% das minhas consumidoras, das minhas clientes são mulheres brancas. Nós temos um mercado, um mercado para produtos de beleza em que nós podemos ter a nossa presença valorizada para fazer a propaganda desses produtos, né? Mas muitas vezes, nós temos esse mercado aproveitado por pessoas que usam, né, de uma chamada afroconveniência para poder fazer a propaganda desses mesmos produtos. Eu acho que vocês gostariam de comentar sobre isso, fazendo essa relação com os produtos de beleza, não é? Ai, ai, ai. Ter produtos é muito bom e não deixa de ser um reconhecimento, né? Porque você pensa, se alguns anos atrás você chegava e achava que o meu cabelo e o cabelo de uma moça lisa por aqui era a mesma coisa, não é, né? Óbvio que não é, mas você não tinha um produto específico. Então, acho que isso é um avanço quando a gente pensa na questão das invisibilidades e aí também a gente era invisível nessa questão do mercado, né? Então, não tem, não tem produto, não tem um pó que te sirva, não tem nada você gostando ou não, isso não existia. Então, quando você tem, falou, isso é bom, né? Eu posso ter uma coisa específica, posso ter uma maquiagem que eu goste, enfim, isso é muito bom. Eu só acho que a gente não pode ser inocente. Ter esses produtos não tem nada a ver com o combate ao racismo, uma questão de direitos humanos, uma questão de olhar para a população negra no sentido que acho que a gente está falando aqui. Aqui a gente está falando na nossa sociedade, que é uma sociedade capitalista, que nós, negros, fomos vistos como um bom nicho de mercado. Então, a gente pode até tratar como um bom reflexo. 50% da população, né? Então, acordou, né? E um reflexo bom... De acordo com o IBGE, pretos e pardos, população negra. E um reflexo que eu acho, eu quero ser até um pouquinho positiva, para não ficar muito assim, é um reflexo bom que se o mercado viu, significa que a gente está tendo um pouco de dinheiro, está tendo um pouco mais de dinheiro a ponto de ser interessante. Então, tudo bem. Tem outra questão que é assim, quem ocupa os lugares lá, nessa empresa, que pensa esse produto, que pensa o design, que pensa as cores, que pensa a embalagem, são pessoas negras. Então, esse questionamento é um questionamento importante, porque, ok, eu quero produtos para usar, mas eu também quero que meus pares ocupam esses espaços, né? De pensar uma linha, e essa linha tem relação com as minhas culturas, com a minha cultura. Então, essa é uma questão que eu acho que é importante a gente também questionar. A segunda questão, que quando a Mônica fala que esses produtos não vêm para combater o racismo, superar esse racismo, é o tipo do slogan, da frase que vem nesses produtos. Então, eu lembro que quando eu comecei a usar produtos para cabelos cachados, diminua o volume, também, né? Domine os seus cachos, diminua o frizz. Domine os seus cachos. Tipo, deixa meu frizz, né? O domine é ruim para a gente, não é verdade? O domine não é um bom verbo. Reforçando o que a Mônica apontou, esses produtos, eles estão voltados para o nicho do consumo, do lucro, do mercado. Ele não vem para ajudar a combater o racismo, a superar uma ideologia da branquitude, porque nesses produtos ainda mora uma ideologia da branquitude. Porque é muito bonito o seu cabelo cresce, mas menos, né? Mas é domado. Não é assim, né? Não é tipo... Não, não, não. Não é tipo black power, não é domado. Não, não. É domado. Em alguns lugares. Em alguns lugares. Então, é uma... Quando a gente fala, né? Desse racismo sutil, velado, tá aí. E esse aumento do produto para negros, pessoas negras, reforça a identidade da autoestima. E para contar um pouco dessa história, um pouco de como foi o seu processo de descoberta de identidade, a gente está aqui com a Camila Apolônio. Camila, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Camila, por favor, fica à vontade. Obrigada. E eu quero, então, que você, por favor, compartilha com a gente aqui como é que foi esse processo. Eu sei que você, no seu canal no YouTube, né? Contou para a gente como você se descobriu não branca. Então, a primeira vez mesmo que eu ouvi que eu não era branca foi quando eu fazia estágio na Defensoria Pública com o doutor Alan, que é um homem negro. E ali na banca só tinha pessoas negras. Só que até então eu não me via. Na verdade, mesmo depois disso, eu não me via. Ele chamava a nossa banca de banca da pretitude, da negritude e tudo mais. Mas eu não me enxergava como negra. Até porque eu sou filha adotiva, meus pais são brancos, meu pai é branco, do olho claro e loiro. Então, eu cresci ouvindo que eu era morena, que eu pegava cor fácil. Escutei muito que eu era exótica, moreninha e tudo mais. Café com leite, cor de chão também. Eu escutei. Cor de chão? Cor de chão. Já escutei que eu tinha cor de chão. Mas você sabia que era adotada? Eu sabia, sempre soube que eu era adotada desde bebezinha. E até que um dia eu estava com meu marido na casa de uma amiga nossa, a mãe dela estava lá também. E se referindo a mim, a mãe dela falou, mais uma preta que a gente vai colocar para desfilar, para representar a gente. Eu falei, nossa, eu sou negra então. E eu não sabia. Então, eu fiquei um mês, basicamente, com isso na cabeça e pensando, eu sou negra mesmo. Daí que eu fui entender toda essa história. Ela me explicou um pouco do colorismo também. Porque essa fala preta, quando ela diz assim, é mais uma preta que a gente coloca para representar, é porque essa pessoa já era ativista, já tinha ação, porque essa fala foi uma fala de uma pessoa que estava fazendo um movimento e quando ela fala assim, representar, significa que você era uma pessoa importante para aquele espaço. Sim, eu me senti totalmente inserida em algum lugar, porque até então, como tinha essa questão de me chamarem de morena e tudo mais, eu me sentia num limbo, porque ao passo que eu queria fazer alguma coisa no cabelo, vamos supor, luzes loiras, ah, mas não combina com você, porque você não é branca. E por um outro lado, sabe, era muito contraditório, eu me sentia realmente num limbo. Daí, depois disso, que a Carla falou que é uma militante daqui de Bauru, participa do Turbão Taço, tudo mais, ela foi me inserindo nessa cultura negra que eu fui entendendo cada vez mais e senti que eu estava em casa, estava no meu lugar, senti que eu estava no meu espaço. E você teve, e como é que foi isso em casa com a sua família? Aí você diz assim, nossa, agora eu já sei, né? Eu não sabia, mas agora eu já sei. Eu já sei, onde é que eu estou, como é que eu sou, a que grupo eu pertenço. Como é que foi? Teve um estranhamento? Como é que você lidou com isso em casa e como é que a sua família reagiu? Minha mãe, ela entende bem mais que o meu pai. Meu pai olha para mim e fala, você não é preta, você não é negra, você é super clara, sabe? Então eu já não converso mais tanto assim com ele sobre isso. É um pensamento que eu já percebi que eu não vou mudar, mas a minha mãe me respeita bem mais como uma mulher negra. Eu me sinto emocionada quando eu vejo uma jovem falando que ela se descobriu negra, porque esse também foi o meu processo. Cada dia, se cada menina se reconhecer negra, significa que a gente está fazendo o nosso papel bem como educadora, como professora, assim. Eu acredito muito nisso. E todo esse processo de descobrimento, de possibilidade de se assumir, vai chegando também numa época muito tardia para muitos de nós, para mim também. É quase como uma permissão, você fala assim, olha, você pode. então isso também até eu digo que é um momento que eu ainda vivo, quer seja em relação à estética, ao cabelo, ao poder falar sobre esse assunto. É muito particular, mas assim, é para todos nós. Porque assim, são várias histórias que vão repetindo que temos enfrentamentos. nós somos, uma mídia radical, nós somos um discurso político. A nossa presença é um discurso. E a nossa construção de identidade é isso, o olhar para a gente é isso. Então nós estamos nesse enfrentamento cotidianamente. e Camila, sim, então assim, eu quero agradecer essa sua colaboração, foi muito bom te ouvir. Obrigada, eu que agradeço. Esse caminho importante que você traçou e veio aqui compartilhar com a gente e nos emociona, nos emocionou, eu acho que vai reverberar dentro da gente e de muitas outras pessoas. Viu? Eu agradeço muito a sua participação. muito obrigada. Obrigada. E nós vamos por um breve intervalo e na volta nós vamos falar sobre as fraudes na autodeclaração racial. O educando para a diversidade volta já. Antigamente, eles achavam que o negro não se cuidava, não tinha uma qualidade de vida melhor. Hoje, eles sabem que a gente tem uma qualidade de vida melhor, então procuraram oportunidade de lançar todos esses produtos especialmente para a gente para chamar mais atenção no mercado, na nossa área, né? Então, acho que foi uma oportunidade que eles acharam entre a gente deles melhorarem a venda deles. E aí Música Um recanto bonito do Brasil Um recanto bonito do Brasil A minha terra larga Onde o azul do céu É mais forte a mim Onde o sol tão quente Parece mais sutil Lá eu nasci e me criei Fiz canções e amei Sempre tive inspiração Lá No nordeste imenso Vem um fulgor intenso Meu sublime torrão A minha terra Que só encerra Belezas mil Pode ser chamada A namorada Do meu Brasil Minha terra tem O cantar dos passarinhos Na lagoa os dancinhos Com seus olhos devagar As morenas são gentis Postentando seus perfis Numa noite de luar Numa noite de luar Não tem a fama da baiana Mas a paraivana Sabe a mata em sedução Paraíba, hospitaleira Morena brasileira Do meu coração Paraíba, hospitaleira Morena brasileira Do meu coração Lá, 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 Alô, 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 alô. Alô, alô. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. E a Unesp foi a primeira universidade pública do estado de São Paulo a implantar o sistema de reserva de vagas para alunos que estudaram o ensino médio integralmente em escolas públicas, sendo que 35% dessas vagas são destinadas a pretos e pardos e indígenas. Também ela foi a primeira a expulsar no final de 2018 os integrantes que fizeram uma falsa declaração racial, como nós vimos aqui nas manchetes, no começo desse bloco. Professoras, nós temos as comissões que avaliam as autodeclarações. Quando os estudantes ingressam no vestibular, eles fazem uma autodeclaração e depois nós passamos por um processo de verificação dessas autodeclarações. Como esse processo funciona? Houve-se uma grande quantidade de denúncias sobre as fraudes desse processo. Então, a instituição se vê obrigada a investigar essas denúncias porque ela poderia sofrer uma ascensão do Ministério Público. Então, tem essa questão que é uma questão bastante importante de ser apontada. E isso a universidade tem autonomia, então ela só não faz se ela não quiser. Como existiu, teve início essas denúncias, a universidade Unesp se viu obrigada a organizar uma ação para verificar se esses alunos que entraram pelo sistema do vestibular. Em 2018, então, criou-se comissões locais, que foram chamadas de comissões locais em diferentes campos da Unesp. E essas comissões foram compostas de docentes, discentes, funcionários técnicos administrativos. Então, tinha uma composição mista. E esses alunos, então, eram chamados, todos os alunos que entraram, primeiro foram chamados os alunos que foram denunciados e foi feita uma entrevista com esse aluno. Depois, foram chamados todos que entraram pelas cotas. Por quê? Porque havia aí uma discussão sobre e quem não foi denunciado, mas é branco. Então, o que a gente pensou que seria o mais correto? Então, chamar todos. E aí foi feita essa chamada e era uma entrevista com essa comissão local que foi feita. Isso foi feito ano passado, né, Mônica? Esse ano já houve uma mudança. Já criou-se uma comissão local. Em São Paulo, em São Paulo, uma comissão central, desculpa, central. E os trabalhos são feitos lá na reitoria em São Paulo. São professores de vários campos. São cinco pessoas, eu acho que é. Cinco pessoas. E aí são três fases. Primeiro, por foto, por imagens de vídeos que foram gravados durante matrícula. A segunda fase é uma entrevista por videochamada. E a última, em caso preciso tirar alguma dúvida ou não consegue comprovar, essa comissão central vai até o local onde esse discente ou essa discente está matriculado. Então, houve uma mudança nesse processo de averiguação. É verdade. Acho que é até um, justamente é um processo. Então, acho que eu entendo que a UNESP, ela foi amadurecendo, reorganizando, vendo como isso funcionava melhor. Importante a gente ressaltar que essas informações, elas estavam no manual. Então, os alunos são informados de quais são os critérios para isso. Porque acho que isso é muito importante. Porque ainda que a gente possa discutir, acho que até há uma discussão de como isso pode ser feito, mas a universidade tem que ter um critério. Esse critério aparece no manual e as comissões de averiguação, tanto as locais como agora, elas se pautam nesse critério que tem a ver com o fenótipo. E acho que é importante a gente pensar uma ação afirmativa, ela tem essa ideia de ter uma oportunidade para quem, de uma certa forma, não pode ter essas oportunidades. E compensatória mesmo. Então, a gente não pode. É uma pena que a gente tenha que gastar tempo com isso. Mas é muito importante, porque é um movimento de proteção a essas ações afirmativas para que elas possam realmente garantir o direito a quem tem o direito, que são a população preta, parda e índia. E na lei, a lei estabelece que essa averiguação ou o direito é da pessoa dentro de um fenótipo, que é cor da pele, cabelo, boca, nariz. Por quê? Porque há controvérsias, isso pode ser questionável, mas nós, pessoas pretas, pretas, inicialmente, somos discriminados por essas características. Esse critério de fenótipo, eu acho que é importante destacar também que é um critério que não faz parte da autonomia da Unesp, ela segue a orientação do Supremo Tribunal. Quando a gente usa o fenótipo para as cotas, ele não segue. Nossa, mas vocês estão reforçando essa questão racial? Raça não existe, a gente já discutiu isso, só existe uma raça humana, ok. Então, quando é para cotas, o fenótipo é uma coisa ruim. Quando é para discriminar, para continuar com as questões de privilégio, aí eu uso o fenótipo. Se eu sei onde encontrar uma pessoa de determinada cor, isso se chama apartheid. Se eu quero encontrar um menino negro, eu vou numa escola que custa 7 mil reais ou eu vou numa escola pública? Pois é, né? Então, se eu sei onde eu vou, eu sei quem são os lugares, onde estão cada um nos seus lugares. Você vem dizer para mim que racismo não existe, é coisa da nossa cabeça, é coisa de preto. Pois é, que ele não está estruturado, que não existem cada... Que é a gente que inventa essas questões. E não inventamos, né? Mas precisamos conhecer, precisamos tratar para a gente, precisamos ver do que se trata, né? Nós precisamos falar dela. E precisamos reconhecer a questão do fenótipo e também de quem se aproveita, né? Dos nossos belos traços, da nossa beleza, para criar uma outra questão. Quer dizer, a gente tem condenado muito a questão do blackface, né? Mas nós temos uma outra questão, que é o tal do blackfishing, não é? Que é quando se aproveitam das nossas características, em benefício, né? Se aproveitam do nosso fenótipo para criar oportunidades e muitas vezes roubá-las de nós, né? E aí vem uma pessoa que se fantasia de negra, se pinta e passa por... Ou porque acha bonito, porque acha... Porque elas usam diversas justificativas. Não, eu sou assim mesmo porque eu acho lindo, porque é isso, porque é aquilo, né? Boca e nariz e outros atributos e tal. E usa e ocupa esse espaço. E aí as mulheres vão, olha, e denunciam, né? A gente sabe que existe porque é uma denúncia, né? E cria esse termo. Então é por isso, né? Que o espaço é aceito. Elas são aceitas, né? Por isso, justamente por isso. Quem aceita é o mercado consumidor. Quem produz. Quem produz. Quem aceita ainda é essa sociedade racista que aceita. Porque quem denunciou, quem denunciou foram as mulheres negras que sentiram ofendidas, incomodadas, violentadas simbolicamente por essas mulheres brancas que se pintam, porque é bem isso que elas fazem, né? Se pintam, usam da estética negra, que tem todo um significado, uma simbologia. Então as tranças, hoje a gente trança o cabelo porque é bonito, mas o trançado tem significados dentro de uma determinada cultura. Só que, no meu ponto de vista, elas trazem coisas muito negativas em relação à mulher negra. Primeiro que elas reforçam vários estereótipos da mulher negra fogosa, da cor da pele, da cor do pecado, a sensualidade, esse exotismo da mulher negra, lábios volumosos, peitos, bunda volumosa. Então, assim, para mim, elas fazem vários desfavores. Uma, ocupando o espaço que poderia ser de uma mulher negra. E a segunda coisa é reforçando estereótipos que a gente tem combatido ao longo da nossa vivência como mulher negra. Porque a gente não quer mais ser visto nessa única perspectiva do físico, da sensualidade. A gente tem lutado para ser enxergada de outras maneiras. Então, para mim, esse movimento do blackfishing só traz construções negativas como referência, no meu ponto de vista. Não faz sentido, não é, se você, numa população que você tem mulheres negras, você fazer uma representação dessas coisas. Eu diria só uma coisinha, talvez uma provocaçãozinha, né? Não em relação ao ato em si. Esse não tem nenhuma dúvida, só coisa negativa. Não tenho o que dizer. Mas eu quero olhar o seguinte. Nós temos, então, tido alguns nichos em algumas coisas em que, de repente, é bom ser preto. Então, isso eu acho que a gente pode olhar com um certo bons olhos nesse sentido. Mas é claro que quando o outro, de novo, se apropria, quando eu tenho um lugarzinho que é melhor, aí eu tenho outro que vem e se apropria. Mas acho que a gente pode reforçar um pouquinho. Olha, há lugares, então, que isso começa a ser visto de uma outra maneira. E isso é bom. Fala assim, olha, é legal eu ser preto, é legal eu ser negra. Então, tanto é que estão pegando. Mas é um enfrentamento constante. As conquistas, você conquista um espaço, mas é uma luta para conquistar, é uma luta para manter, né? Mas nós não estamos sozinhas no enfrentamento. Porque na contramão do Black Fishing, a nossa equipe foi conhecer uma arte educadora que tem como foco do seu trabalho a cultura afro-brasileira. Aí eu convido vocês para dar uma olhadinha que vale a pena. Quando eu comecei a despertar por essa questão da negritude, eu fui fortemente impactada pelo racismo quando eu vim morar em Prudente. E eu fiz 73 entrevistas de emprego aqui. Todos não. Aí eu dei um grito de guerra. Eu falei, já que é assim, vocês vão ter que me aturar e agora eu vou entender o que acontece nesse lugar. E foi uma decisão política mesmo que eu tomei com a minha vida e com a perspectiva de trabalho. A gente começou com muito pouco recurso na calçada de casa sem material. Foi a partir das pessoas doando, ajudando, contribuindo, dando uma ideia, uma sugestão. Então foi assim que eu comecei a me enfronhar de uma forma muito profunda na cultura africana. A gente tem várias vertentes que vão do papel machê, do barro, até a questão da escrita, da música, dos instrumentos idiofônicos, que são instrumentos feitos com material reaproveitado também. E as plantas. Então a gente não consegue focar em uma coisa só porque a cultura afro está muito espraiada na vida cotidiana. A questão é como é que você faz para afrocentrar a sua vida e as suas atividades. E aí é muito complexo. Então a gente tem que ir fazendo aos poucos, até para as outras pessoas também entenderem um pouquinho do que a gente faz. Então a gente tem um foco, que é a valorização da cultura africana e afro-brasileira, porque a gente sabe o quanto ela sempre foi discriminada. E aí a gente viu que a gente podia positivar com esse trabalho de arte, porque ao fazer uma peça dessa, a pessoa de fato vai ter consciência de que não é algo tranquilo. Isso exige uma inteligência muito aguçada para se produzir, né? Era a meta de cada um deles um dia modelar uma deusa arte. É uma deusa africana da sabedoria, de um povo chamado arte. Esse fato de eles terem visto materializado uma deusa negra faz uma diferença enorme, digamos assim, na psique de todos eles. Porque os brancos perceberam que existe uma deusa, para além de outras deusas do conhecimento, que são de outras cores, que é uma deusa mulher e uma deusa negra do conhecimento. E o trabalho aqui já reverberou no coletivo Mãos Negras na FCT, já reverberou no coletivo Dandara da Unesb de Assis, que nasceu a partir da colaboração do coletivo Mãos Negras. A gente conseguiu montar um acervo hoje com mais de mil livros de literatura infantil, africana e afro-brasileira, com livros de embasamento. A gente tem mais de 120 peças de cultura brasileira e africana modeladas, com a etnia definida. Isso não é pouca coisa, é muito material que a gente construiu. Parabéns, Ivonete, seu trabalho é muito importante para a gente, não é, professoras? É, aí que conforta ver uma mulher negra, que sou, né? Quantas entrevistas aí de trabalho sem conseguir ir fazendo isso. Então, é isso que eu gostaria de ver nas mulheres negras, mulheres fortes, e que fazendo um trabalho, valorizando a cultura, aí que está a importância dessas pessoas, dessas mulheres. Muito legal, e legal ver isso, né? Ela transformar uma experiência que foi ruim e que a gente não quer que aconteça, né? Não é porque aconteceu, ela inverteu. Mas que bom, pegou aquilo e transformou em alguma coisa tão boa, tão demonstrando a cultura, fazendo realmente, virando aquele jogo de mostrar alguma coisa muito interessante, e de novo, mostrando aquela força que ela tem. E com uma griô, né? Uma verdadeira griô passando isso, porque a gente conseguiu ver muitas crianças no quintal dela, sentado, fazendo junto. Verdadeira griô, né? Pois é, a nossa intenção é essa, fazer junto, né? E assim a gente agradece a companhia de vocês aí, e a quia de vocês, fazendo junto com a gente, professoras. Esse programa é maravilhoso. Obrigada. Muito obrigada. Prazer estar com vocês, né? Foi muito bom. Muito bom. Obrigada. Obrigada. O Educando pra Diversidade fomenta discussões sobre a inclusão e a diversidade e tem o objetivo de contribuir com uma sociedade mais empática. E aí eu lembro que esse programa, ele tem o convênio do Nesp Santander. No nosso canal no YouTube, você fica por dentro de todas as nossas novidades. Você acompanha os episódios já exibidos, pode se inscrever, e eu espero você no próximo episódio. Até lá. Tchau. 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 Tchau.